estou aqui fazendo alguns ajustes finos eu vou ter que abrir um parênteses para mostrar algo que é super importante por exemplo, vocês estão vendo aqui muitos dos traços que eu faço com relação aos detalhes estão separados porque na prática, isso aqui não é um polígono diferente do cabelo que a gente foi e fechou teve uma forma, que é uma forma poligonal ela tem que estar fechada assim como um quadrado e um ciclo eu vou abrir aqui um parênteses para explicar o conceito e as operações principais que vamos estar utilizando para poder estarmos dando continuidade então vou aqui em arquivo, default operações poligonais, na verdade booleanas são operações de adição, subtração e intersecção pelo menos esses três então por exemplo, vou pegar aqui um quadrado, arrasto deixa eu colocar um preenchimento nele, vermelho e nem estou fazendo um quadrado perfeito que para fazer um quadrado perfeito é simples também segura a tecla CTRL SHIFT arrastou e está aí ok? e vou fazer, por exemplo, se fundir um círculo de uma outra cor, por exemplo, amarela ó, clicou, segura a tecla CTRL SHIFT e está aí eu quero que um se funda no outro segura a tecla SHIFT se fundir é diferente, galera, de agrupar inclusive, deixa eu fazer segura a tecla SHIFT teclei, pressionei no quadrado do CTRL C e CTRL V ó, esses dois aqui eu vou agrupar segura a tecla SHIFT, né vem aqui, OBJECT, GROUP ou CTRL G agrupar é claro você pode rotacionar junto pode redimensionar de forma proporcional ou não segurando CTRL SHIFT você redimensiona de forma proporcional tá? você pode mudar a coloração enfim só que a hora que você quiser desagrupar tecla CTRL SHIFT G que nem eu fiz ou simplesmente vem aqui e ungroupe pronto e cada um segue seu caminho aqui cada um é independente isso é agrupar e desagrupar só que não estamos falando disso estamos falando do que? porque desagrupar e agrupar não fecha a forma geométrica no caso rolou aqui porque já são duas formas geométricas fechadas no caso da nossa ilustra observe como é que eu vou pegar e fazer operações boleanas de união, de fusão no caso, né sendo que estou relacionando isso a traços que não estão fechados ó, são formas geométricas aqui não fechadas e eu tenho que fechar porque como é que eu vou aplicar o preenchimento com efeito gradiente linear e radial como é que eu vou estar ou até mesmo textura como é que eu vou estar aplicando o preenchimento sendo que a minha forma geométrica não está fechada em relação aqui ao corpo da garota então da nossa cosplay aqui da anime então como é que eu faço? simples, ó por exemplo, estou pegando aqui o quadrado e o círculo vou aplicar uma operação simples de união tem todas aqui do lado vocês tem as teclas de atalho tá, ó no caso seria ctrl mais mais, né ou seja, clicar duas vezes no sinal de mais eu venho aqui e clicar em união pronto clicou em união ele fundiu olha só se eu for se eu for tentar desagrupar eu não vou conseguir, ó ungroupe, ó não desagrupa novamente, ó ungroupe, não desagrupa porque eu fundi mas eu consigo mas é um polígono eu consigo estar manipulando da forma que eu bem entender segura a tecla ctrl e ele mantém retas olha que legal olha só eu consigo estar manipulando mas agora se tornou uma forma geométrica só é isso que eu estou argumentando com vocês ok? aí você fala poxa, legal e quais são... e há outras operações booleanas também por exemplo, vou jogar aqui um quadrado novamente e um círculo de diferentes cores seleciona shift sempre que você quiser selecionar mais de um elemento vem aqui em patch você tem operações de subtração de um elemento para o outro no caso o círculo vai subtrair o quadrado ó dei um ctrl z só para fazer outra operação exclusão exclusão ele exclui somente o ponto de intersecção entre os dois as duas formas geométricas divisão que aí ele faz o efeito contrário ele... ele... ele subtrai somente o segundo elemento ok? e intersecção que aí ele deixa o resto ele deixa somente a área de intersecção entre um e outro elemento ó, por exemplo ó cliquei aqui ó segura o shift ou arrasto selecionando os dois ó intersecção ó veja aqui apenas os pontos é... de intersecção entre ambos foram subtraídos ó mas por que que eu estou mostrando isso? porque essas operações são primárias são básicas são fundamentais para se fazer qualquer tipo de trabalho em 2D tá ok? são conhecidas como operações boleãs e também são utilizadas muito no ambiente 3D na área 3D e... feito isso né vamos tá fazendo que operação com relação aqui a nossa personagem é de união é de fusão mesmo então por exemplo ah... aí você fala pera aí então eu tenho que fechar todas as... todas as extremidades da personagem após a ilustração para que eu consiga aplicar preenchimento seria isso? exatamente ó por exemplo selecionei essa ó... pode ver que é separada do restante né ó... separada vou selecionar essa outra vou aqui em patch união por que que deu errado? por que os vertices tem que estar perpendiculares né? ó... eles tem que estar próximos uns dos outros ó... vou vir aqui ó... só pra vocês verem os vertices tem que estar próximos um do outro vou clicar aqui vou dar um zoom ó... segundo shift clicar aqui em patch link offset para linkar um traço no outro também é uma opção deixa eu dar um zoom alt aqui aí segura o shift clico no outro elemento quer dizer não vai rolar se tiver... é... se tiver mal alinhado com relação aos vértices então é sempre bom você tá se situando ó... por exemplo vou pegar aqui ó... é rápido o processo abastendo os pontos chaves prontinho se por um acaso a operação union não funcionar isso pode ocorrer porque a gente tá lidando não com polígonos mas traços ou seja, a gente tá fundindo traços com isso eu tenho preenchimento com isso eu posso aplicar texturas efeitos gradiente linear, radial ou de qualquer outra natureza então o que ocorre ó... vou selecionar aqui esse traço maior ó... até deletei pra que vocês vissem qual é ó... vou deletar tá aqui que é a parte das pernas com esse traço menor aqui que é a marcação da meia segura a tecla shift selecionou ambos os traços trocou um e outro selecionado ok? vem aqui em patch aí você pode vir aqui tranquilamente sabe aonde ó... combiner ó... agora são um só qual é a prova que eu tenho disso ó... aqui ó... e eu quero que vocês façam isso com relação a todo o restante pra próxima aula por quê? porque aí a gente vai conseguir tá aplicando preenchimento tá aplicando a coloração de pele coloração das meias enfim... tá fazendo todo o trabalho é... em relação a... a personagem inclusive aqui por exemplo os olhos aqui o preenchimento né... eu quero que vocês estejam fazendo isso com relação a parte do corpo tá aqui no meu caso ainda falta finalizar algumas coisas olha só... por exemplo aqui né... esse ponto aqui ó... vem cá... isso... ó... você tem as alças né... você clica e arrasta pra poder tá finalizando... olha só... ok... ó... isso aqui não pode não deixa né... os cantos aí... arredondados demais ó... você pode até deleter e você vê que já ficou aí praticamente ok então é tudo questão de calma quando você pegar a prática você vai fazer esse tipo de trabalho em coisa de no máximo já com todos os detalhes pintura etc e tal no máximo meia hora que é um tempo muito bom tempo recorde pra que vocês que não saibam ah... o... softwares... softwares não... games como 2D tá certo que esse aqui não é focado só pra games esse aqui é focado pra ilustração digital no geral seja pro mercado publicitário animação games etc mas o... só pra dar um exemplo o jogo por exemplo King of Fighter a última versão dele lançada pela SNK ele foi totalmente é... desenhado a mão e ilustrado digitalmente no computador tá... ele não é 3D tá ok na verdade os personagens são 2D o fundo aqui é 3D ok perfeito então na próxima aula a gente tá dando continuidade já com todas as partes fundidas eu tô deixando aí agora é... é... mostrei pra vocês tô deixando aí essa atividade pra vocês complementar e na próxima aula a gente vai tá já começando a fazer o que ó a gente vai tá ilustrando a parte da guitarra em outro layer né... que seria na verdade o corvo seria a roupa dela né... a roupagem né... vamos tá jogando... ilustrando aí a parte aqui da guitarra e... vamos... vamos começar a fazer a colorização ok... então... até a próxima aula e aí